Música Hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer um pão sem glúten, sem sal e sem lactose. Os ingredientes para fazer um pão sem glúten são fubá, farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata e aveia. Essas são as farinhas. Os outros ingredientes vão entrar como enriquecedores do pão. Aqui nós temos a linhaça, o amaranto e a quinoa. E nós usamos também um pouquinho de goma xantana, que é para dar a estrutura do pão. Ele faz o papel do glúten do pão. Para enriquecer também nós vamos usar ovos e, em vez de óleo, azeite. No caso, se você tiver arroz cozido na sua geladeira, você pode usar também um pouquinho de arroz. na massa do pão. Vamos começar, vou mostrar para vocês como a gente prepara o fermento. O fermento que nós usamos para fazer esse pão é o fermento biológico seco, que nós precisamos realivá-lo. E para isso nós colocamos 1 litro, 250 ml de água no fogo e até uma temperatura em que é possível colocar a mão sem se queimar. É a mesma temperatura da mamadeira do nenê, que você vai preparar uma mamadeira para dar para o nenê. Essa é a temperatura ideal para o fermento crescer e poder ser utilizado. Para ajudar um pouquinho o fermento, nós colocamos 2 colheres de açúcar mascado. Pode ser 2 colheres de sobremesa de açúcar mascado. E nós só colocamos o fermento depois que nós percebemos que dentro da xícara está na temperatura ideal. Porque se colocar o fermento e a água estiver mais quente, ela vai matar o fermento. Então nós vamos aquecer um pouquinho o fermento, aquecer a água e depois misturá-la ali. Testando a temperatura da água, está boa. E agora misturando um pouquinho e deixando ele crescer. Dependendo da temperatura ambiente, ele pode demorar para crescer ou 15 minutos ou 1 hora. Isso vai depender muito da temperatura do ambiente que você estiver trabalhando. Eu gosto de fazer também ou preparar o pão com a água morna, não com a água fria demais. 1 litro, 250, menos a quantidade que eu usei no fermento. E vou agregando os ingredientes. Infelizmente eu faço tudo a olho. Claro que existem quantidades que são maiores que as outras. A farinha de arroz é básica. Ela tem que entrar em grande quantidade, bem como a farinha de mandioca. Então, eu vou colocar a olho um pouco de aveia. Vocês podem considerar uma xícara de aveia. Depois eu vou colocar o arroz, que já está pronto, que eu peguei da minha geladeira. Eu posso colocar duas colheres dessa de pão. O óleo também é mais ou menos umas três colheres de sopa de óleo para esse 1 litro, 250 de água. Mas vocês veem que essas quantidades são bem flexíveis. Vocês têm que acreditar na mão de vocês e poder fazer. O errar faz parte do processo. A gente erra uma vez, aprende e não esquece nunca mais. Os ovos, nós vamos colocar quatro ovos então. É importante nunca colocar o ovo direto, porque ele pode estar estragado. Principalmente ovos caipiras, né? Quatro ovos caipiras. E agora nós vamos colocar os ingredientes que vão enriquecer o pão. Linhaça. Duas colheres de sopa de linhaça. Quinoa. Cinco colheres de sopa de quinoa. E amaranto. Cinco colheres de sopa de amaranto também. Agora vamos colocar o fumbá, que vai em menor quantidade. Uma xícara de fumbá, uma xícara de fumbá. E agora o... Isso aqui é a farinha de arroz, né? Então vamos colocar a farinha de arroz. Nós vamos colocando esses ingredientes. Essa aqui é a fécula de mandioca. E a fécula de batata. Agora nós vamos mexendo. Até ele adquirir uma consistência que não é a mesma consistência do pão comum que a gente está acostumado. Ele vai ter que ficar um pouco mais líquido. Porque se ele ficar muito duro como outro pão, ele vai ficar um pão arrachado, esfarelento. Eu estava esquecendo aqui da goma xantana. A goma xantana vocês podem colocar uma colher bem cheia de chá. E vamos terminar aqui com mais farinha de arroz. Daqui para frente, tudo que nós vamos colocar aqui para chegar no ponto é a farinha de arroz. É importante, a farinha de arroz tem que ser a branca. Porque a integral, ela não vai deixar o pão crescer da mesma maneira. Para ficar um pão macio, é importante que seja com farinha de arroz branco. A consistência é mais ou menos essa, é a de um bolo. Agora nós vamos ver se o fermento já cresceu. Para saber se o fermento está vivo, é importante que ele tenha formado uma espuma aqui em cima. Então, uma vez que ele formou espuma, quer dizer que ele está vivo, está crescendo. Ele vai entrar em atividade e vai ajudar o nosso pão a crescer. Jogamos o fermento aqui na massa. Ele cresceu rapidamente, em 10 minutos, porque a temperatura estava certinha. Mexendo bastante para homogenizar a massa. Para as pessoas que gostarem, é possível colocar frutas secas, é possível colocar semente de abóbora, semente de girassol, nozes, castanha do Pará. Isso fica a gosto de quem está fazendo pão. O importante é que ele não tenha sal, não tenha glúten e que não tenha lactose. Nós estamos bem próximos da consistência ideal para colocá-lo nas formas. Eu vou alternando agora um pouco de fécula de mandioca e um pouco de farinha de arroz. A fécula de mandioca, ela tem uma propriedade que, se você coloca um pouquinho dela, ela já seca bastante a massa. Ela é bastante higroscópica, ela absorve bem a água. Então, coloquem sempre muito devagar a fécula de mandioca. Já a farinha de arroz é diferente. Você pode colocar bastante, porque ela não dá muita diferença. E aqui nós estamos chegando perto da consistência ideal para colocar na forma. Mais um pouquinho de fécula de arroz. Esse ponto vocês vão ter que aprender. Cada um vai ter que fazer e errar ou acertar logo de cara. E aí as outras vezes fica bem mais fácil. A massa chegando nesse ponto, o que nós vamos fazer é dar uma pré-aquecida no forno. Porque hoje está um dia frio, né? Nós vamos dar uma pré-aquecida no forno e deixar ele crescer um pouco antes de colocar ele na forma. Essa pré-aquecida é muito leve. É simplesmente para manter o forno como se estivesse um dia quente de verão. Não é para assar ainda. É para que o fermento possa trabalhar mais um pouco. E na hora que nós coloquemos a temperatura de assar mesmo, para que ele já esteja bem ativo. Normalmente, uns 5 minutos no forno, desliga-se o forno, né? É importante. E deixa-se a massa crescendo ali por uns meia hora, 40 minutos. Antes de colocar nas forminhas. Com o forno pré-aquecido, coloca-se a massa lá dentro e desliga-se o forno. Isso é importante. Ele não pode estar muito quente, porque senão é capaz de derreter o plástico ali. Agora nós vamos passar a untar as formas. Para depois colocar a forma. Um pouquinho de óleo. Espalha-se com um pincel. E o polvilho com um pouco de farinha de arroz. Isso é para o pão não grudar na forma. Agora, depois de meia hora, 40 minutos, depois que a massa cresceu, nós vamos até o forno. Vamos certificar disso, né? E colocar a massa dentro das assadeiras. É visível que ela cresceu, porque tem ar, né? Tem ar dentro da massa. Ela ficou uma massa leve. Antes de nós colocarmos a massa dentro das assadeiras, nós vamos ligar o forno para dar uma pré-aquecida. Olha, o forno, temperatura alta. Eu não sei quantos graus, mas aqui em casa é na temperatura mais alta que ele tem. Então, agora as assadeiras com mais ou menos a mesma quantidade de massa. Não precisa acertar muito bem a massa, porque no crescimento ela se acerta, né? E nós vamos colocar dentro do forno. Dentro de aproximadamente uns 25 minutos, nós vamos dar uma nova olhada no forno para ver se ele já está assado ou se precisa deixar mais um pouquinho. O tempo de assar depende de cada forno. O seu forno pode assar mais rápido que o meu e depende se a massa estiver um pouco mais molhada, um pouco mais seca, vai ser mais rápido ou vai ser mais demorado. Depois de meia hora no forno, nós vamos tirar os pães, porque eles já estão cheirando. Peraí. Hum, nossa. Hum. Nós vamos partir com o vinho. Vamos ver como está. Hum. 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 Agora nós vamos experimentar. Despede. Muito obrigado. Aguardem a nossa próxima edição, que eu ainda não sei qual vai ser. Uma 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 Una Uma 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 Obrigado.